E aí, galera! Meu nome é Thais, aqui do canal Thais Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como entrar ou sair nas versões betas de aplicativos na Play Store. Então, é claro que tem que ser um aplicativo que tenha a opção de entrar na versão beta. Por exemplo, Instagram, WhatsApp, né? Eles já têm versões beta. Então, eu vou mostrar como que você entra e como que você sai de algum aplicativo na versão beta pela Play Store mesmo, tá? Então, é muito simples. Eu vou mostrar para vocês aqui o meu WhatsApp, ó. Eu já estou na versão beta nele. Então, se eu jogar aqui o WhatsApp, ó, eu vou tocar aqui em cima das informações do aplicativo, ó. Aí, ele vai me informar que você é um testador beta, ó, beta, tá? Eu já estou na versão beta. Então, primeiro, se eu quisesse sair dessa versão beta, o que eu faria? Eu vou arrastar para baixo, ó. E aqui onde tem você é um testador beta, ó, você vai ter lá embaixo a chavinha sair. Então, você toca nesse sair, ó. E ele abre essa outra caixinha aqui informando que esse programa tem vagas limitadas. E se você sair agora, pode ser que você não consiga voltar depois. Você toca no sair e, a partir daí, sai da versão beta. Só que, aqui no meu caso, ó, eu estou com o WhatsApp beta. Então, está instalado no meu celular uma versão beta do WhatsApp. Se eu saio aqui embaixo da versão beta, eu tenho que desinstalar o aplicativo e instalar de novo para que as ferramentas beta também saiam junto com a gente desabilitando lá embaixo, tá? Então, tem que desinstalar e instalar de novo sem a versão beta. Agora, para entrar em um aplicativo que tenha a versão beta, por exemplo, Facebook. Eu não estou na versão beta do Facebook. Então, como é que eu faço para entrar? venho no Facebook, ó, arrasto para baixo até aparecer participar do programa beta e venho aqui e toco no participar. Como os recursos estão em desenvolvimento, as versões beta podem estar instáveis. Vou tocar em participar. Ele vai dar uma atualizada, tá? Pode levar alguns instantes e, a partir daí, vai aparecer aqui o botão beta e a informação de você estar no programa beta aqui, tá? Então, é esse o procedimento que você vai fazer. Quem tiver dúvidas, coloque nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!